Voltamos, meus amores! E agora sim, é hora de meter a mão na massa. A gente já vai começar, claro, com a massa da panqueca de macaxeira. Primeiro, um pedacinho de macaxeira de seu Jair da Macaxeira! Olha ela aqui, bem molinha, bem gostosinha. Vamos jogar no liquidificador. Vamos acrescentar leite, um ovo e farinha. Como vocês já me conhecem, um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de sal. E agora só mais um pouquinho de sal. Pronto! Agora é só ligar. Deixar bem a molinha. E pronto, meus amores! Perceber que ficou muito grosso, vai botando leite até ficar nessa consistência aqui, assim, ó. Nem tão grosso, nem tão mole. E agora, já esquenta a tua panela, que é hora de ir pro fogo. Eu sei que não precisa, mas não custa nada botar um fiozinho de azeite, né? E ó, agora é só no olhômetro. Vai uma concha. Vai outra. E... Agora dá uma espalhadinha com a própria panela. Quando você ver que ela já tá soltando, aí você vira. Já tá soltando embaixo, a gente faz o quê? Vira! Ai, Jesus! Não deu certo, só deu uma quebradinha de nada. Tá tudo bem. Pra deixar fritar também um pouquinho do lado de lá. Depois é só botar o recheio. Primeiro a gente vai refogar a charque na cebola. Depois acrescenta cupinhos de queijo coalho, bem gostosinhos. E por último, um molho de três queijos. Ó, maravilhoso! Ai, amiga, isso vai ficar tão gostoso. E agora é a hora da montagem, minha gente. Já tô com minha pancaquinha aqui, minha pancaixeira. O recheio que a gente acabou de fazer. Aí você já separa mais o molho desse de queijo que eu fiz. Só que um pouquinho mais líquido, tá? Que a gente vai botar em cima pra ficar bem bonitinho. Vai ralar um queijinho parmesão. E botar umas folhinhas por cima, uns chucões. Pra ficar bonito. Então... Eita! Vamos pro recheio. Dá uma esticadinha. Mais ou menos no meio. E agora é só enrolar. E pra ficar melhor ainda, eu sei que você tá pensando... Mara, como é que isso pode melhorar? Pois é, ainda pode melhorar. Bota o molhinho, três queijos em cima. Ralar o queijinho parmesão. E agora, pra finalizar... Tcharam! E eu sei o que é que você tá pensando. Isso aqui já tá deliciomaga do jeito que tá. Mas pra melhorar ainda mais, você pode dar uma gratinada no forno. E como vocês sabem, eu não como só uma, né? Então vou fazer mais, vou gratinar e vou comer. E agora sim, finalmente, vamos provar a pancaixeira de charque da maga. Eita, trem bom! Corta aqui, ó. Deliciomaga! Minha gente, isso aqui é o almoço completo. Suspende o arroz, suspende o macarrão. Faz só uma pancaixeira de charque com vários queijos. Vai dar tudo certo na sua vida, no seu bom final de semana. Quando vocês fizerem na casa de vocês, tira uma foto, manda no meu Instagram, arroba oficialmaga, tá? Espero vocês no próximo sábado e vou continuar comendo. Ah! E agora vocês vão ver bastidores na nossa viagem. Meu Deus doido, olha lá pra dar balancinha. Vamos embora. Tem uma cobra aqui, hein? Jair, vá na frente e vá. Você tá mafinho, tá? As cobras que tem aqui. É cobra cascavel. Ah, tá ótimo. Vai, vai, vai. É sério. Mas isso é bom? Mas se tiver ruim, tá? É ruim, né? É. Tá ótimo, mas a gente tá fazendo trilha. É ruim. Tá vendo aquele mato lá? É ali, certo? Ali onde? Cuidado, amiga. Bora, Edna. Bora, Diego. É o programa da maga que não é de brincadeira. Vai levando uma caixeira pra comer na sexta-feira. Tum, tum. 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 Legenda Adriana Zanotto